Alô pessoal que se liga no canal Alta Cidade TV, tudo bem? Nós estamos aqui em frente ao Sindicato Rural de Iporá, onde está sendo distribuído arroz a várias pessoas nesse momento. Nós estamos aqui com o Amarildo Martins, presidente do sindicato, e ele vai explicar como é que está sendo feito esse trabalho. Amarildo, esse arroz que está sendo entregue aqui são aqueles arroz que foram arrecadados durante a pecuária e como é que está sendo feita essa entrega? Qual o critério usado aqui? É, João Batista, é com muita alegria hoje. A gente está aí atendendo tantas famílias, só hoje atendendo mais de mil famílias, entregando o arroz que já tem três meses aí de espera, o pessoal cadastrado esperando esse arroz. Como estava no período de eleição, a gente foi impedido de entregar esses arrozes. Então agora estamos aí entregando para as famílias, entregando para as entidades e com muita satisfação. O sindicato é isso aí, o sindicato rural tem que atender o produtor, mas não pode esquecer também da ação social, que isso foi uma marca nossa durante as três edições. Dos três anos de mandato, nós fizemos isso, fazer, trazer shows e esses shows a gente transformar em arroz, feijão e fazer essa ação social. Só para relembrar, a quantidade de arroz que foi arrecadado e que está sendo distribuído? O total, nós tínhamos entregado, depois da pecuária, mais ou menos uns 3 a 4 mil sacos de arroz. Agora o restante, estamos entregando agora. Tinha atingido um total de 5 mil sacos de arroz, tio Jorge. Final de semana, sábado, a Assembleia Geral, mais uma vez aí afirmando sobre essa Assembleia, convocando aí o pessoal, os produtores rurais, né? É, eu assim, eu estou encerrando assim o mandato nosso, da nossa diretoria, encerrando no sábado. E nesse sábado já vai ter também a escolha de uma junta administrativa para administrar o sindicato rural durante seis meses. Então, fica aí a todos os associados que venham, venham fazer valer o voto. O voto é secreto. Venham fazer valer o voto para dar continuidade nisso que estamos fazendo aqui. Com grandes projetos para o parque de exposição, para os associados, mais de 140 cursos. As melhores exposições agropecuária que foi feita foi na nossa gestão, no nosso mandato. Então, eu pediria que tivesse, assim, a compreensão dos associados que viesse participar sábado, a partir das 13 horas, uma hora da tarde, na Mansão Verde. A partir de uma hora, a Assembleia é geral, mas no período da manhã também tem outro acontecimento, é prestação de contas do sindicato, como você está entregando esse mandato? Sim, vai ter apreciação da prestação de contas, que a prestação de contas já foi feita. Então, a Assembleia é geral, é só para apreciação da prestação de contas nossas durante de janeiro até agora, dia 14 agora, que estamos entregando nosso mandato. Muito obrigado a todos.